Olá a todos! Agora ficou muito mais fácil localizar e navegar pelo Moodle. Aqui na coluna da direita a gente tem um bloco de navegação que ajuda muito nesse processo e possui vários itens e a gente vai mostrar alguns para vocês, mostrar os principais que vão ser úteis neste momento. Observe que todos os itens do bloco de navegação eles são ampliáveis, são expansíveis clicando no ícone. Ele abre uma árvore com várias outras opções. O que a gente vai mostrar agora para vocês é o curso atual e meus cursos. Começando com meus cursos, ao ampliar você visualiza o nome de todos os cursos que você, todas as disciplinas que você está matriculado. Nesse caso, Sala Mod Tutu é a sala de modelos para tutoriais. Se eu clicar nela, eu já venho para a sala. E aí aparece aqui, curso atual, Sala Mod Tutu, que é o mesmo nome que aparece aqui nessa área aqui em cima. Esse espaço, ele apresenta todos os conteúdos que estão vinculados a essa disciplina. Começando aqui por geral. A gente vê o vídeo do professor, hora do cafezinho e fórum de notícias, que são os mesmos que estão aqui. Então, quando você entrar em algum desses recursos, por exemplo, fórum de notícias. Vamos lá. Eu não preciso retornar à página inicial para mudar de recurso. Eu posso já vir para vídeo direto daqui. Então, utilize esse recurso, que ele vai ser muito útil para você navegar dentro da disciplina, sem precisar ficar indo e voltando várias vezes. E essa área aqui acima, ela mostra a posição que você está. Então, ao entrar em fórum de notícias, veja que aparece aqui, fórum de notícias. Se você quiser retornar para a página inicial, você pode clicar nesta parte, ou então clicar também no título, que é um link para a página inicial. Então, é muito simples para navegar e passear por dentro da sua disciplina. Ok? Um grande abraço.